E aí, camarada do canal, beleza? Canal Tech Tutorial com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como comprar diamantes no Free Fire com Gift Card. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo. Então, se você já gostou da ideia, já gostou do assunto, já fidei esse vídeo no like. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu me chamo Paulo Montaniel e sejam bem-vindos aqui no canal. Então é isso aí, bora para o vídeo. Pessoal, então vamos lá, tá? Assim que você comprar o seu Gift Card, tá bom? Ele vai estar vindo assim e você vai ter que estar arrancando esse cartão branco, tá? Então é aqui nesse cartão branco que você vai conseguir adquirir o seu código. E aqui na parte de trás, pessoal, do cartão, na parte de trás aí do Gift Card que você comprar, aqui na parte de trás vai ter uma parte onde você pode estar raspando, tá? E é aqui que você vai raspar para você saber qual é o seu código, tá? Não é aqui no código de barras, tá, pessoal? Aqui embaixo é o código de barras. É nessa parte cinza aqui de cima. Então depois que você raspar, pessoal, nessa parte cinza aí em cima, no seu cartão do Gift Card, vai estar mostrando aí o seu código. Agora eu vou te mostrar lá na Play Store como você está inserindo aí esse código e está colocando salda e está adquirindo saldo, colocando dinheiro na sua conta da Play Store para depois estar comprando diamantes lá no Free Fire. Bem, pessoal, então vamos lá. Acessando a Play Store, você vai clicar naquelas três barrinhas no seu canto superior esquerdo e você vai rolar a tela até achar a opção Resgatar. E agora você vai estar colocando o código do seu Gift Card. Pronto, pessoal. Depois que você colocou o código, basta você clicar em Resgatar. Ele vai estar mostrando essa mensagem aqui, falando que você vai estar prestes a adicionar o X valor, dependendo do Gift Card que você comprou. Eu comprei o de R$50, tem que estar mostrando o valor aqui, está mostrando o meu e-mail e é só você clicar em Confirmar. Pronto, pessoal. Como vocês podem ver, ele já deu essa mensagem. O valor de R$50 foi adicionado à sua conta da Play Store, beleza? E pronto, seu dinheiro já foi adicionado. Bem, pessoal, então vamos lá. E para você estar comprando diamante aqui no Free Fire é muito fácil, tá? Basta você clicar nesse ícone do diamante aqui em cima e ele vai estar mostrando as opções de recarga para você. Então, basta você estar escolhendo uma dessas para você estar carregando diamantes aí na sua conta do Free Fire, beleza? Eu vou estar clicando nesse de R$44,99 aqui. Então, ele vai estar mostrando o preço aqui embaixo e em cima a quantidade de diamantes. Então, basta você clicar. Pronto, pessoal. Ele já vai mostrar aqui para você o tanto que você vai estar pagando por essa quantidade de diamantes. E embaixo vai estar mostrando o seu saldo na Play Store, tá? Então, basta você clicar em comprar com clique e os seus diamantes já vão ser adicionados na sua conta. Pagamento concluído, pessoal. E agora ele vai estar carregando esses diamantes na minha conta do Free Fire. Ele carregou aqui e ele vai estar mostrando. Atenção! Pagamento sucedido. Os itens comprados serão adicionados à sua conta em breve. Então, caso não apareça na hora, o que é muito difícil, tá? Porque, geralmente, já aparece na hora, é só você aguardar alguns minutos aí que vai estar atualizando a sua conta e já vai aparecer os diamantes, beleza? Então, você viu que é bem fácil, é bem rápido, beleza? Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha conseguido com essa dica, beleza? Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Essa foi a dica. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. E aí, gostou desse vídeo? Gostou dessa dica? Já fideliza no like para nos ajudar. Se é novo por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos players, que muita gente vai gostar de saber dessa dica. E para quem não sabia como comprar diamantes no Free Fire com o Gift Card, você viu que é rápido, é fácil e é simples. Também recomendo você estar assistindo os nossos outros vídeos de Free Fire que estão passando aí na tela. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Falou.